Bem, mesmo com esse friozinho de Curitiba nessa semana, eu estou aqui com o Daniel na Lelac Tarumã. A gente está no seu rumo de seminovos, que você encontra carros multimarcas com preços e condições imperdíveis. Inclusive, você reservou uma oferta show, né, Daniel? É isso aí, pessoal. Olha só, entre tantas, né, lógico, né? Peugeot 307 1.6, a versão Presence, pessoal, a partir de R$ 26.900. Muito legal. R$ 26.900. Então, quer saber mais? Tem muito mais novidade. Vem pra cá. Qual é o telefone daqui, Daniel? Fala pra gente. 3091 3.000. É a Lelac Tarumã. Vem aproveitar essa promoção.